Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns detalhes bem bacanas e que são diferentes dos apartamentos do Brasil aqui no Canadá, certo? Mas antes, te inscreve aqui no canal para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Uma coisa que nós observamos aqui é que a construção é muito mais rápida. Eles têm processos mais simplificados, mais práticos e mais acabamentos melhores para poder tornar a construção mais rápida. E é isso que eu vim mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo. Vamos lá? Então, ao contrário do que a gente faz no Brasil, aqui, por exemplo, a gente só tem o backsplash, que eles chamam. Então, só nessa parte aqui é que tem esse revestimento cerâmico, que é só na parte atrás do fogão ou atrás da pia. Nesse caso aqui, a pia é do outro lado, então não tem. Então, aqui, eles têm esse acabamento ali e é só nessa parte aqui que tem o resto da cozinha. É todo com pintura e a maioria dos prédios é assim. Outra coisa também que não tem aqui, pelo menos nesse prédio aqui, no outro prédio também, nos prédios que a gente visitou, a maioria deles não tem roda-fogo, é só mesmo acabamentos do teto. Outra coisa é nesse prédio aqui, para tornar a construção mais rápida e também o acabamento melhor, economizar muito, tanto em mão de obra quanto em material e, principalmente, tornar a construção mais sustentável, com menos desperdício. Aqui a gente pode ver que a gente tem as formas, ó, as formas do concreto, da laje e essa laje aqui toda aparente. Então, a gente não tem forro e não tem custo com forro e nem com acabamento de reboco no teto. Aqui no banheiro a mesma coisa, ó. Então, ao invés da gente finalizar aqui o revestimento e ter ou um acabamento aqui com o revestimento que acabaria acarretando mais mão de obra e mais desperdício de material, a gente tem um perfil metálico aqui para fazer essa divisão entre, para fazer o acabamento entre o revestimento cerâmico, que é só no box, vocês podem ver, só no box, e a parede. O resto da parede é toda com pintura. E também a banheira é super simples, é muito mais simples, tem uma tecnologia bem mais simplificada do que as nossas. Ó, é uma banheira, já vem com esse acabamento na frente, então a gente não precisa ter aquela parede. E até para a manutenção da banheira se torna bem mais simples. Aqui também na parte da pia também é a mesma coisa, a gente só tem o backsplash atrás, da pia, na lateral lá não tem, e aqui o armário. Aqui nesse outro banheiro também, a gente tem o acabamento do piso, não precisa fazer rebaixo na laje, é a própria, essa própria peça aqui, que é uma espécie de fibra plástica, que dá o caimento, e lá já tem o ralo, e o nosso nicho aqui também, ó galera, só que esse nicho aqui é todo de inox. A gente também evita a questão do acabamento, de quebra de material, desperdício de material, uma coisa que já vem pronta e é só colocada. E a mesma coisa aqui, o acabamento cerâmico, só na parte do box, no resto do banheiro não tem. Uma coisa que é diferente também, particularmente eu não gosto, mas enfim, também aqui em função das estações do ano, da temperatura que é muito diferente da nossa, os banheiros não tem janela. Então assim, a gente tem uma ventilação bem potente, uma ventilação bem eficiente nos banheiros, mas não tem janelas. Então tem o desumidificador que eu vou mostrar agora, e não tem janelas. Isso é uma coisa que é uma questão de se acostumar com esse novo tipo de construção, mas de fato, pela questão do conforto térmico também, é muito mais simples a gente conseguir regular esse conforto térmico. E também, como a gente tem ali, então, regulador de umidade, fica simples também para resolver a questão da umidade dentro do banheiro. A gente tem o controlador de umidade e o controlador de temperatura, que é o termostrato do apartamento todo, a gente pode regular a temperatura do banheiro. E aqui a gente tem, então, a gente pode ligar a ventilação por 20, 40 ou 60 minutos para o ar circular. Então é legal a gente fazer, a gente sempre faz isso depois do banho, por exemplo, para poder circular bem. Para as janelas, a gente tem essa vedação aqui, para ela ficar vedada total 100% no inverno e poder ser aberta no verão. Então tem essa manivela aqui, que é com a janela abre, tem um mecanismo ali. E aqui tem uma trava para não abrir muito, em função da segurança também. Então você pode tirar a trava ou não, para poder abrir mais, até pela questão da segurança. Outra coisa aqui na sacada, a gente não tem piso, a gente só tem a laje, bem feita no caso, um acabamento bem acabado. Então é um pouquinho sujo esse aqui, gente, não note. E aqui nessa parte aqui, por exemplo, aqui tem um ar-condicionado, então para tapar, para cobrir o ar, esse vidro aqui é jateado e o restante dos vidros não é jateado. Então é uma solução super simples para poder disfarçar o ar-condicionado na fachada, para ele não ficar aparecendo esse motor aqui do ar-condicionado. Então o que esses pequenos detalhes nos mostram, e a gente percebe isso, quando a gente anda e observa o andamento das edificações por aqui. Que essas tecnologias, esses pequenos detalhes, tornam a construção muito mais rápida e também babaceiam muito o custo da construção. Então são alguns detalhes que podem fazer toda a diferença, tanto no custo, quanto no desperdício, na sustentabilidade da obra. Porque a gente sabe que uma coisa que nos incomoda muito, quando a gente fala em construção, é que a gente tem um desperdício muito grande nas construções convencionais, no tipo de construção que nós temos hoje em dia, por exemplo, no Brasil. E aqui a gente nota que é muito diferente, eles têm muito menos desperdício de material, muito reaproveitamento também em reciclagem dos materiais, principalmente da construção civil, o que torna a construção mais rápida, mais sustentável e muito mais eficiente. Outra coisa também que eu não falei aqui, mas todas as paredes internas são de gesso, então eles constroem praticamente todas as paredes externas e depois fazem a parte interna, que também geram um desperdício muito menor de material, muito menos tempo de mão de obra para ser executados os serviços. As próprias lojas de materiais, de acabamentos, de revestimentos que eu já visitei, têm muitas soluções mais rápidas, mais práticas, em termos de piso, revestimentos, acabamentos, mobiliário. Então, é uma infinidade de coisas e nós esperamos cada vez trazer mais essas novidades para vocês, certo? Então, por hoje era só, muito obrigada por terem ficado comigo. Já te inscreve aqui no canal, se não está inscrito aqui, já dá um like nesse vídeo para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Um beijo e até mais!